Uma touca, duas toucas, pode erguer o rosto um pouquinho. É derretido até ficar bem coladinha, distorce aqui atrás novamente para ficar solto. E a vantagem dessa touca é que eu posso fazer três, quatro, cinco, seis puxadas assim e puxá-las uma vez. Ela não fica dolorida, os furos são feitos na hora. E uma vantagem boa é que na hora de retirar ela, ela não é dolorida também. E eu tonalizo ela aqui sem precisar retirar, não manchando o cabelo natural. Estou misturando o tonalizante aqui, vou aplicar ele, cabelo em geral. E vocês vão já ver uma mudança de cor para tirar o amarelo, para que ele fique um loiro agradável. Ele já desamarelou um pouco e ele está mais um minuto por aí. Ele já vai ter saído bem o amarelo e ele já vai estar com o processo bem acinzentado. Já está bastante cinza, eu vou tirar a touca aqui dela, na frente, rasgar assim, ó. Ela rasga fácil porque é de plástico. E vou retirar aqui e vocês vão ver assim que ele sai de forma fácil. E ela não é dolorida. Como ele sai próximo da raiz, com aquela técnica de touca, ele sai bem próximo e desde a nuca ele sai próximo. Então ele não fica afastado do couro como as pessoas podem imaginar.